Pra frente tem que ter... Isso está muito bom, não perdiu? Tem que ser uma delícia Faça mais delícia, sinta que delícia Tudo pode melhorar Tem que ser mais que gostosa Tem que ser... Delícia Oferecimento Presunto Terro Perdigão Gostoso de ponta a ponta Samoa Para quem tem mais o que fazer Escova Colinos Master Qualidade que você quer Você compra Sorrindo Ebrama Shopping Na Fórmula 1 Fique Com a número 1 Várias vezes tivemos lances espetaculares Nas corridas no grande prêmio da Austrália Senna larga na pole position Primeira fila Ao lado dele Allan Prost Segunda fila Damon Hill Terceira posição E Michael Schumacher Também não está aí Tom Senna Michael Schumacher Na quarta posição Terceira fila Mika Hacknen Com o Pedro de Senna na McLaren Vai ser o primeiro piloto Que vai ser o primeiro piloto na próxima temporada Completando a décima sexta prova na Fórmula 1 Completando o seu primeiro ano de aprendizado E que realmente O ano pode ser considerado de sucesso Porque ele é Sem dúvida O piloto Revelação do ano Fica o espaço vazio ali Olha Atrás Parou um carro ali Não vai passar a bandeira verde não Ele deu a bandeira verde lá atrás Mas o piloto avisa Deu uma tira E o que o motor não pegou Já parou Já parou Porque já acenada a bandeira amarela Já acenada a bandeira vermelha Apagou o carro de Senna também E recuperou aí Todas as filas Porque ele volta Para a posição dele Que está sendo levado ali O Martin Brando Senna Prost Hill Schumacher Vai passar a bandeira verde ali atrás Vamos para a primeira das Opa Parou o motor de alguém Parou de novo Parou o motor de alguém Bandeiras amarelas E bandeiras vermelhas Esse é o grande prêmio da Austrália Então aí a corrida cai Para menos uma volta Para 79 Vem chegando os dois últimos Será que vai? Vamos ver Com voltas a menos Passa a bandeira verde Vai pintar a luz vermelha Pintou a luz vermelha Sobe o giro dos motores Pinta a luz verde Senna larga Fecha para cima de Prost Prost não vem para ação Larga melhor Hill vai atrás Senna vem para a ponta Hill vem por dentro Prost é o segundo Hill é o terceiro Schroger é o quarto Berger é o quinto Brando é o sexto Alessio é o sétimo Fica rápido E o oitavo Lá vem a Lotus Lá vem a Lotus Deu para ver ali por baixo Que era uma Lotus decolando Por cima da câmera Senna Frost Hill Schroger Berger Brandon Alesi E Mika Hackney Que caiu da quarta Para a oitava posição Olha o Lamia aí Você vai ver o replay Aí quando realmente Conheceu que o Prost Tinha largado melhor Mas A partir da segunda etapa Já o Senna estava na frente E lá vem Lá para trás Com a Lotus já saindo Você viu o Barrichello O Barrichello que fugiu Ele vai fazer coisa Nessa corrida de novo Ele é muito louco Vamos ver Quando colocou na outra somada Olha lá Como subiu ali a lote O Rubem Barrichello Foi pela grama Ele subiu Girou Alarrus tentou Passou Achou E no fim Sobrou ali Para o Pedro Lamy Senna vem para completar A primeira volta O Lamy levou um toquezinho Do Catayano Aí Senna é o primeiro Fica atravessado Em posição perigosa Frost é o segundo Terceiro Tem o Rio Quarto Schumacher Quinto Berger Sexto Brando Sétimo Mika Hackney Passa a Lesique É o oitavo Em nono Vem Aguri Suzuki São os nove primeiros colocados Rubens Barrichello Ficou muito para trás Décima oitava posição Para Rubens Barrichello Aí vem Schumacher Que é o quarto colocado Perdeu o contato Com Damon Hill Mas os quatro Já vem abrindo Grande vantagem Para o quinto colocado Que é o Berger Frost virou um Dezessete Novecentos e noventa E o Senna Virou um Dezoito zero quatro Praticamente Não ouve diferença Senna Frost Rio Schumacher Berger Mika Hackney Com oito voltas Completadas Última prova Da temporada De mil novecentos e noventa Três Vale O vice campeonato mundial Tanto de pilotos Quanto de construtores Frost já é campeão E a Williams já é campeã Senna tem dois pontos Atrás de Rio Rio 65 Senna 63 Na disputa No vice campeonato E no mundial de construtores A McLaren Com vantagem também De dois em cima Da Benetton Aí CBD morreu A diferença A diferença 3.8 De Senna Para Frost O que passa a ser De 2.5 De Frost Para Rio Um dezoito e um Senna É estranho O Prost Ter perdido Tanto tempo Numa volta Que teoricamente Não houve tráfego Olha como escorregou Também o carro de Senna Vamos ver aí Olha o Irvine Eddie Irvine Estou falando Que ele ia aprontar Aí venceram Para completar Mais uma volta E abrindo Cada vez mais De Frost Olha o outro Que vai direto Olha lá Esse já ficou Suspensão dianteira Direita já quebrou Porque já quebrou A esquerda também Lá por dentro O Kio Katayama Da Tyrrell É o que eu disse O grande prêmio da Austrália Sempre traz emoção E sempre traz Lanços espetaculares Porque Batida tem muita Senna é o primeiro Frost É o segundo 5 segundos De meio de diferença O terceiro é Rio O quarto é Schumacher O quinto é Berger O sexto é Mika Hakkinen O décimo quinto É Rubens Barrichello Depois de 14 voltas Numa corrida Que passou a ter 79 voltas Porque duas Largadas foram aliadas Mas a diferença É muito grande ainda 11 segundos Então passa a ser Bem importante Nesse momento da corrida Schumacher pro box Schumacher pro box Primeira troca 15 voltas Isso significa Que a Benetton Pelo menos Deve fazer Duas trocas É mas Já ficava claro E você chamava atenção Reginaldo Como o Schumacher Brigava com o carro O tempo inteiro 4.81 Belíssima troca Da equipe Benetton Belíssima troca Da equipe Benetton Mas o Schumacher Eu repito Ele brigava Com o carro O tempo inteiro A falta de grip Na pista A falta de aderência O carro escorregando Muito E ele Dentro do seu estilo Muito forte É um estilo Também Tipo a Lenzy Também É um estilo Bruto De dirigir Não é uma coisa Limpa Agora é a vez de Prost Se ele der sorte Pega nessa reta E passa Nesse ano Ele não vai conseguir Passar aí na reta Aí já começa A perder tempo O Prost Faz todo o S E tem o carrossel Que logo ia seguir Agora ele faz Outra passagem Mas perdeu O tempo ali O Prost E o Schumacher Ficou pra trás Porque trocou os pneus Mas não tirando Diminuiu Quer dizer vinha Vinha Ficou aí Michael Schumacher Aparentemente O Schumacher Não foi nenhum Acho que foi motor Olha só ali O giro do Gunon Morreu no box Roberto Cabrini E a McLaren Nada A McLaren Por enquanto Não está em posição De troca Troca 6.41 A troca De Damon Na frente Na frente Do Micah Coladinho Na frente Do Hack E aí Agora a troca Do Berger Já era esperado Há algum tempo Que vinha perdendo Muito rendimento O Gerhard Berger Você viu que O Hack Quando voltou O Rio O Hack Voltou coladinho Nele ali Na briga Pela terceira posição 23 voltas Completadas 2.9 A vantagem De Senna Para Prost Ele não perdeu Tempo ali Para fazer Outra passagem Em cima Da La Russie Entrou Coladinho Na La Russie No S Saiu e Ficou o tráfego Ali Para Alain Prost Ayrton Senna Vai para a troca Aí Ayrton Senna Trabalha a McLaren Carro no chão 5.3 Boa a troca Da McLaren É importante Nessa briga dele Com Prost Bonita a troca Da McLaren 5.3 Não foi tão boa Quanto a da Benetton Mas essa não rendeu muito Porque a Schumacher Quebrou logo depois Senna volta ali Na segunda posição E vamos esperar A hora da parada Do Prost Os pneus estão prisos Olha a briga Olha a briga Ah que ele demorreu Vai sair coisa aí Se Prost for para o box Senna vai voltar Para a ponta Olha aí Confirmando Prost vai para o box Senna já vem Pela reta Senna já vem Pela reta Para recuperar Na liderança Passou Senna Já é o líder Olha como ele vai abrir Já foi embora O macaco traseiro Bobeou Demorou 7.41 Perdeu tempo O Prost Senna vai ter Uma vantagem Grande Em cima de Prost O Prost Estava parando Não tinha nem entrado Com o macaco O Senna já estava Passando na reta Olha como perde tempo Estou jogando fora A corrida de Micahackley Aí estão recolhendo o carro De Micahackley Para a garagem Mas ele continua Dando o carro 33 voltas Completadas Senna é o primeiro Prost É o segundo O quarto Alesi O quinto Suzuki O sexto Gerhard Berger Décima terceira Posição Para Rubens Barrichello Ali onde ficou o carro Do Schumacher Você vê que não foi Boa de batida Ficou na reta Olha o rio Como vem ali Com o Prost Olha o rio Como faz a ultrapassagem Em cima do Blundell E vem ali Colado No Prost Mais antigo Na Fórmula 1 E Muito amigo De todos os brasileiros Estariam E ele pensa Olha só O Blundell De novo Fazendo graça Ele na frente De todo mundo Senna já vem Para completar 40 voltas Passando a metade Da prova Senna é o primeiro O Prost é o segundo O rio é o terceiro O quarto É a Lensi O quinto É Berger O sexto É Aguri Suzuki Senna fez Uma ultrapassagem Em cima de 5 Retardos Olha a engrenca Que ele deixou Para o Prost E você vai com Vista limpa A sua frente A diferença Já subiu Para 10.5 Normalmente Ela chegaria A uns 12 segundos Quando o Prost Se livrasse Do trato inteiro Ela veio Caindo sensivelmente Porque o Senna Teve que passar 5 a 6 carros Depois deixou A engrenca Para a Prost Senna virou 1.177 E o Prost 1.178 Depois que ele se livrou Do tráfego Andaram no mesmo ritmo Então A verdade fica Estabelecida Acima dos 10 segundos Aliás O original De que a diferença Deveria ser Na casa dos 10 segundos Quando da troca De pneus Olha o rio Parando para a segunda troca Seria confirmação Do vice campeonato E seria uma grande Despedida Da McLaren Com duas vitórias Nas duas últimas provas 6.31 Volta a trabalhar Acima dos 6 segundos A equipe Williams Olha agora É a melhor volta Da prova Essa 17.041 Do Senna Que até então Era do Schumacher 17.069 Mas Senna Continua andando rápido Um 17.3 Contra um 17.8 Se ele vai parar Para uma segunda troca Ele está jogando A corrida aí Agora Está tentando Definir a corrida aí Os pneus de Prost Já estão sem cobertura Então o Senna Pode estar tentando Definir a corrida aí Porque ele imprime Um ritmo rápido Para abrir o máximo Possível Até o Prost Fazer a sua troca Para depois Ele partir para a sua troca Para ter sossego Na volta Está deteriorado O pneu dianteiro direito E ele passou direto Não entrou no box Agora não Décima terceira posição Para Rubens Barrichello Senna completa 48 voltas Prost aí para a troca 6 6.92 Volta Prost Senna vai parar Porque retiraram O cobertor elétrico Dos pneus de Senna Prost 1.16.8 Rio 1.16.5 E o Senna Virou 18.2 Volta mais rápida Aí do Damon Hill 1.16.595 Vem com tudo Rio para cima do Prost Volta de número 51 Senna é o primeiro Olha ele aí Vai chegando Para a sua troca Aí vai parando Ayrton Senna Carro em cima Vem os trocados Trabalha McLaren Bota no chão Outra troca perfeita Outra troca perfeita Da equipe McLaren Aí o Prost Passando E o Rio Agora veio bem Agora ele veio Bem que ele aproveitou Ali o tempo Que o nosso perdeu Atrás do Carl Wendlinger Passou Passou Direto Do Leto Mas pegou ali a zebra Pegou ali a zebra Cheia Na entrada E decolou E olha Muito perigoso Porque realmente No momento que ele foi Ele podia estolar De uma vez aí E dar uma cabotada Muito perigosa Prost perde tempo Ali atrás de Rubinho Vai abrir a vantagem Outra vez o Senna Passa Prost Passando também Rio Senna virou 17 e 1 Prost virou 16 e 9 Quer dizer Ele tem um segundo Por volta Para perder Aí nestas voltas finais Vai administrando Passa a mão na viseira Faz um sinal Para Berger Berger aponta de lado Praticamente para o carro Tira do traçado Facilita a ultrapassagem Ele é com Senna Senna fez o sinal de trás O Berger apontou na frente Trato feito Senna foi embora Aí Senna veio Para completar 62 voltas Aí teremos 17 voltas Para o final Olha o Rio ali Dando trabalho Em cima do Prost Também o Prost Andando desse jeito Devia logo deixar O Rio passar E fazer a corrida dele Senna Prost Rio Alevi e Berger Nas 5 primeiras posições Nesta volta do Senna 18.1 a diferença Nesta volta do Senna Vai ser lenta Porque ele ficou no meio Das duas La Russ Ficou exatamente no meio Entre Toshio Suzuki E Henrique Komar Passou o Suzuki Passou o Komar O Berger ali atrás Abriu Aqui é o quinto 1.15.381 A volta de Damon Hill Um novo record Senna vai virar acima Bem acima dos 17 Essa E também conta com o mesmo 4.5 Vai rodando Damon Hill Vai rodando Damon Hill Na tentativa de se aproximar De Prost E deixou o motor apagar Não consegue voltar agora Não pagou não Olha só o que ele fez Menos de 10 Voltas para o final Senna é o primeiro Prost é o segundo Rio é o terceiro Alenzi é o quarto Berger é o quinto São os 5 primeiros colocados 15.7 A vantagem de Senna Para Prost O Senna está muito descontente Com o tratamento Que vem recebendo Da imprensa inglesa No episódio Da briga Do soco Com o noelandês Irvine da Jordan Ele acha Que a imprensa inglesa Está o tratando De maneira inadequada Segundo a expressão Que ele usou E ele teve uma discussão Com vários jornalistas A diferença 16 segundos De Senna para Prost A 8 voltas no final Tem 2 segundos Por volta Ayrton Senna Para chegar a sua 41ª vitória Contra 51 vitórias De Prost Seria muito importante Para Senna Confirmar o vice-campeonato Se despedir Se despedindo a McLaren Com vitória Evitar que Prost Se despeça Da Fórmula 1 Com vitória E diminuir a diferença Do record de vitórias Para 10 Seria 10 A diferença Entre Prost Se retire Senna E tem pelo menos Voltas importantes Voltas importantes A esta altura Senna completa 72 voltas Restando 7 O Christian A gente torcendo Para acertar Para acertar Com uma boa equipe O Gil de Ferran Com chances De correr Pela Tiro Enfim Uma temporada Que promete muito Em 94 Sem dúvida Nenhuma A diferença A próxima Dos 14 segundos Senna Não quer nem Arriscar Para ir para cima Do Alessi Tem vantagem Restando Agora menos De 3 Voltas Para o final Peneus Desgastados Freios Desgastados Mais de 1h40 De prova Ele vai Para cima Do Alessi Pega ali O Baco Pode deixar Para fazer Outrapassagem Lá na freada Bota por dentro É o líder Da prova Tem a preferência Faz a ultrapassagem Em cima Do Alessi Coloca uma volta Em cima Do quarto Colocado Ayrton Senna 11 segundos A vantagem De Senna Na última volta A TV australiana Vai com o Prost Se ela não for buscar O Senna Se não for buscar O Senna Vai perder a bandeirada Para o vencedor Aí vem Ayrton Senna Aí vem Senna Sua última volta Na McLaren Uma carreira Absolutamente Vitoriosa Uma parceria A mais vitoriosa De toda a história Da Fórmula 1 Moderna Senna vai chegar A sua 35ª vitória Pela McLaren 41 no total De sua carreira 96 provas 35 vitórias 3 títulos mundiais Uma marca Realmente importantíssima Aí vem Senna Com todo o cuidado Na última volta Para fechar a temporada Para fechar a temporada Conquistar a 5ª vitória No ano Ser o vice-campeão mundial Com o carro bem inferior Onde Damon Hill Da Williams Que fica na 3ª posição É a última curva É a última curva para Senna Aí vem ele Na ponta dos dedos Tem musiquinha de novo Para você Ayrton 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 Senna do Brasil Ayrton Senna do Brasil Impecável de novo Frost é o segundo Não consegue se despedir Com vitória Da Fórmula 1 No Frost Senna 41 vitórias Na Fórmula 1 Ele fez questão De receber a bandeirada Bem próximo da mureta Bem próximo De toda a equipa Claren Que estava por ali Desbaixa Uma parceria Histórica Na Fórmula 1 McLaren Ayrton Senna Hill é o terceiro 3 títulos mundiais 35 vitórias E não poderia ser De outra forma Vibra muito Ayrton Senna As duas últimas provas Duas vitórias De Senna Na McLaren Um presente de Senna A seus amigos mecânicos Projetistas Ao próprio Ron Dennis Deve receber um abraço especial Do grande amigo Que ele tem lá dentro Do João Ramirez Que sempre o esperou Em cada vitória No final de cada vitória 35 vitórias Em 6 anos 3 títulos mundiais Valeu Ayrton Vale a sua festa Outra grande vitória De Ayrton Senna Frost De amarela Para nada Está aí Está aí Ayrton Senna Condemou o Hill Estica a mão Para a Prost Cumprimenta a Prost Que sorri Bate nas costas De Prost O Senna É uma despedida De 6 anos Dessa parceria histórica Em que foram 96 grandes prêmios Desde o Brasil Em 88 35 vitórias 46 pôles 12 vezes a melhor volta E além de outros A gente pode O hino nacional A essa última vitória De São Paulo Pela McLaren A seguir é claro Você já sabe Vem o hino inglês Em homenagem A equipe O hino britânico Em homenagem A equipe McLaren Você viu várias faixas De agradecimento A Prost Que nos foi despedida Também Aí está E fica também A nossa homenagem A Alan Prost 199 grandes prêmios Um tetracampeão Ele se despede da Fala 1 Agora sim O Senna puxa ele lá pra cima Uma atitude Imerecida do Prost Uma atitude bonita Do Senna Puxando os dois Para o lugar mais alto Do pódio E olha só E olha só E olha só Veja só o carinho do Senna O que é O que é o que é Obrigado.